Boa tarde, olha a porteira aí, as torres, já tá o guindasco lá já pronto pra subir as hélice Ó, cerquinha toda feita, graças a Deus, aqui não passa não, só se Deus permitir Olha aí, arama embaixo ali, ó, cerco, corteira, ó, show, olha, três, seis, nove, dez, onze cintos de arama Aqui é a 2A construindo, ó, aqui não passa não, em nome do Senhor Jesus Cristo, maravilha